Agora você vai ver que agentes de segurança e de medidas socioeducativas da Fundação Renascer, eles fizeram um protesto esta manhã porque pedem mais segurança no ambiente de trabalho. Já pensou se tá ruim do lado de lá? Imagine cá. Acompanhe a reportagem do Douglas Magalhães. Agentes socioeducativos do Senan e o Zipe amanheceram esta sexta-feira fazendo um protesto aqui em frente à sede do Senan. E eu converso com o presidente do sindicato. Qual a pauta de reivindicação de vocês? Nossa pauta de reivindicação, a pauta principal, é o fim da terceirização no sistema socioeducativo. Também estamos reivindicando, parece até ironia, mas segurança para os agentes de segurança. Por quê? Mandou recolher todos os equipamentos de segurança. Por conta desse ato, houve aquele episódio com os agentes de segurança. Que equipamentos são esses? São equipamentos de proteção de uso individual e coletivo, como tonfa, capacete, coletes, coletes. Todos esses materiais foram recolhidos. Agora veja bem, o concurso público que nós estamos reivindicando há anos. A Fundação Renascer vem criando cargos públicos na Fundação Renascer. Nós sabemos que para ser criado um cargo público tem que ser por meio de lei. Terceirizar por uma empresa, uma empresa, paz-me bem, uma empresa que por meio de contratos emergenciais já vem realizando contratos com a Fundação há cerca de quase três anos. Ou seja, seis contratos. A empresa mantém contrato com a Fundação Renascer por cerca de seis contratos por meio de contratos emergenciais. E essa é a principal pauta? Essa é a nossa principal pauta. Aliás, quanto àquela questão que houve lá no Senan, em Nossa Senhora do Socorro, onde agentes saíram feridos, os internos já foram transferidos? Sim. Todo procedimento cabível em relação, quando há uma agressão, tanto ao adolescente quanto para o agente, o procedimento é o mesmo. O adolescente, juntamente com os agentes, foram encaminhados ao poder público e os que tinham a idade já aqui, os que já eram de maior, eles foram conduzidos ao presídio. Eles foram conduzidos ao presídio, ao presídio adulto. E, pasme bem, esses mesmos adolescentes que atentaram contra a vida dos agentes de segurança, contra o agente de segurança, três dias após, acabaram matando um outro interno lá no presídio. Foi por isso que eu alenquei. Os egressos do Senan mataram um colega de célula no cadeião. Exatamente. Por isso que eu afirmei aqui que essa tentativa de fuga não foi uma tentativa de fuga, foi sim uma tentativa de homicídio. Ok, muito obrigado. Está aí, portanto, a pauta de reivindicação dos agentes socioeducativos do ZIP e também do Senan, que hoje amanheceram protestando aqui em frente ao órgão. Voltamos ao estúdio. Em nota, a Fundação Renascer esclarece que os equipamentos de proteção individual estão disponíveis, mas há o entendimento de que o uso só deve ser feito em situações de tumulto, como motim ou rebelião. E o uso desses equipamentos em situação de tranquilidade não é adequado. Sobre a contratação, segue em regime como em conformidade da legislação vigente da contratação de empresas terceirizadas. Bem, por isso que eu acho que eu acho que é muito importante.